A Ilô não é oportunista, Thiago. Ela errou não por má fé ou por maldade, mas sim por medo, por covardia, sei lá. Vou ir por todo o mar e volte aqui. Vou ir por todo o mar e volte aqui. Se você for, vou te esperar. Um pensamento que só fica em você. Naquele dia, um algo mais. Algo que eu não poderia perder. Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender. Levou os meus sentidos todos pra você. Mudou a minha vida e mais. Pedi ao vento pra trazer você aqui. Morando nos meus sonhos e na minha memória. Pedi ao vento pra trazer você pra mim. O vento traz você de novo. O vento faz do meu mundo novo. E voe por todo o mar e volte aqui. E voe por todo o mar e volte aqui pro meu peito. O vento faz do 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 meu mundo novo. O vento faz do meu peito. O vento faz do meu peito. De novo Que voe por todo o mar E volte aqui E voe por todo o mar E volte aqui Pro meu peito 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 Pro meu peito